salve salve galera seja tudo bem vindo a mais um vídeo aí no canal então oi galera vou tá lavando a cinquentinha aí pra você lavando aí que tá um pouquinho suja né plantão fique com o vídeo aí valeu deixava deixando um like se inscreve no canal aqui embaixo é me segue no instagram aí ó tá aparecendo aqui e baixo aqui então valeu a noite de vocês aqui filho que tá aqui e bota a chave aí pega aí ó sem de tudo moral ó o farol E aí quando a gente lá é a minha é o e o o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o Take me away And it come on and on and on It come on and on and on And I don't wanna wait now You're my American dream Oh, my American dream Oh, my American dream Oh, my American dream